O Antônio descobriu o talento com pincel e tinta dentro do seminário, e então começou a fazer pinturas em igrejas. Para ele, cada traço do desenho tem um significado especial. Confira agora na matéria de Jéssica Moreira. Entre uma pincelada e outra, Antônio vai dando forma aos traços que compõem a imagem de Jesus Cristo. O artista descobriu o talento para os desenhos dentro do seminário, e desde então não parou mais. Viram que eu tinha tendência para desenhos, gostava bastante de arte. E me apresentaram a iconografia, a arte sacra na igreja. A pintura sacra é carregada de representações. É diferente da arte religiosa, onde o retrato deve ser fiel ao da cena descrita na Bíblia. Por isso, o trabalho do Antônio começa no papel. Eu crio esse projeto, envio para ele e depois eu venho fazer a pintura, que demora menos do que o projeto lápis. Com as cores, os desenhos vão ganhando ainda mais simbologia. Para o pintor, a mão direita do Cristo é um dos signos mais marcantes. Ela está em posição de bênção. O polegar e o dedo mínimo, que formam um círculo, que é o símbolo da união da Santíssima Trindade. Sobre o Cristo, o símbolo dos sete dons do Espírito Santo. Sobre o Sacrário, a videira que representa a vida. É a riqueza nos detalhes que faz o trabalho do Antônio uma verdadeira obra de arte. Cada linha tem um significado especial. Do Cristo, por enquanto, apenas a história está pronta. E aqui, o verde representa a renovação. A pintura representa para mim um grande meio de informação. E, numa linguagem cristã, um meio de evangelização. A cada trabalho, Antônio firma uma certeza. Pintura, para ele, é vida. Dá para viver sem ela? Não, de jeito nenhum. De forma alguma. Cinco dias de trabalho e esse é o resultado. Música 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 Música